Ó, gente, uma mulher foi assaltada em Jardim Camburi, bora ver, bora ver, repara, cadê a imagem? Bora lá, rapaz, olha ali, gente, repara nessa moça que tá com a porta do carona aberta, ó, ela tá de laranja, ó, ela tá pegando algo no banco, no banco do carona, do passageiro. Presta atenção no fundo da imagem, eu quero que você se ligue lá no fundo, ó, tá vendo? Que saem três indivíduos, eles surgem ali, o quarto elemento fica dando guarita atrás de um carro, ó. Os três chegam, abordam a moça, parecem conversar, mas eles não vieram bater papo, não. O homem do bando vai pra cima da moça, dá um mata-leão, na sequência, ele toma o celular dela e todos saem correndo. Bora ver a reportagem, então, balança! Um assalto em Jardim Camburi, Vitória, terminou na prisão de Nathson Gomes dos Santos, de 21 anos, e Ludieda Silva Gil, de 34. Os dois suspeitos estavam na companhia de duas adolescentes, na hora do crime, na rua José Anchieta Fontana. A vítima deste roubo é uma mulher de 38 anos, que mora no município da Serra, está muito abalada, mas que conversou com nossa equipe de reportagem. Ela trabalha como entregadora de encomendas por aplicativo. Estava aqui nesta rua, na tarde desta segunda-feira, quando entregava algumas mercadorias. Em uma dessas entregas, ela foi abordada por três pessoas, um rapaz e duas adolescentes. Posteriormente, ela descobriu que este trio tinha a cobertura de um quarto suspeito nesta história. O rapaz exigiu o telefone celular dela, obrigou que ela entregasse o aparelho. Num primeiro momento, ela resistiu. O rapaz quase torceu uma das mãos da vítima, exigindo o aparelho celular, tentando tomar o telefone à força. Mas a vítima resistia. Foi quando o rapaz resolveu dar um mata-leão no pescoço da mulher. Sem forças, ela acabou entregando o aparelho e os suspeitos fugiram com o celular. Essa aposentada, de 71 anos, que pede para não ser identificada, recebeu uma encomenda e viu o assalto bem de perto. Já tinha um rapaz e duas mocinhas encostado no meu lado esquerdo. Eu achei que eles estivessem assim com ela. Mas ela não falava nada. Ela, então, pegou o celular para filmar o que ela estava me entregando, registrar o que ela estava me entregando. E nisso, ele falou, me dá o celular. E ela falou, não, eu não vou entregar, porque eu trabalho com ele. Eu tenho mercadoria para entregar. Mas aí ele entrou em luta com ela, deu um mata-leão assim nela e começaram a lutar e ele venceu, porque ele era forte. O suspeito identificado pela polícia como Nadson foi quem deu o mata-leão na mulher. Por telefone, a vítima lembrou do momento quando foi assaltada. Na hora que eu estava segurando o telefone, ele tentou torcer a minha mão para tomar o telefone. Eu fiquei, tipo, eu cheguei a virar assim de costa para ele para defender meu telefone. Só que aí foi na hora que ele puxou a minha mão para trás, né? Ele virou a minha mão e com o outro braço ele conseguiu me, tipo, como se ele fosse me enforcar. Aí eu acabei soltando, né? Após o assalto, o trio que abordou a mulher, mais um quarto suspeito embarcaram em um ônibus em direção à praia. Três policiais militares, sendo alunos soldados, estavam na avenida, pararam o coletivo e descobriram Nadson e Ludier na companhia das adolescentes. E a polícia, assim, eu tenho até que parabenizar, porque eles agiram muito rápido. Eles entraram em um ônibus, então a polícia conseguiu abordar esse ônibus e aí teve todo o trâmite, né? A vítima trabalhava sozinha quando foi assaltada. E ainda muito abalada, ela resolveu ficar em casa nesta terça-feira, mas ciente de que não pode cruzar os braços, mesmo diante do risco da violência pelas ruas. Medo a gente tem. Eu tenho muito medo de trabalhar, mas a gente precisa trabalhar, né? Então, fazer o quê? Infelizmente, é um risco que a gente está correndo. De acordo com a Polícia Civil, Nadson Gomes dos Santos e Ludier da Silva Gil foram autuados em flagrante por roubo qualificado e corrupção de menores. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. As duas adolescentes que estavam com eles vão responder por ato infracional análogo, ou seja, semelhante ao crime de roubo qualificado. E foram encaminhadas ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo, o CIASE.